Bem, mas, para resumir a ópera, é o Barra Malho. Me abandonou, hein? Fábio, você estava com saudade de mim? Eu estava morrendo de saudade de você. Eu também estou morrendo de saudade de você. Pois é, eu também. Sabe uma coisa assim super, não é? Um momento assim. Vai, meu filho, toca. Oh, meu Deus do céu. Não se admire se um dia um beija-flor invadir. A porta da tua casa, te deram um beijo e parti. Fui eu que mandei o beijo, pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai, que saudade doce. Eu é que tô. Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim. Faz tempo que não me vejo, quero matar meu desejo. Me manda um monte de beijo. Ah, que saudades me vim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo é doce. Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim. Faz tempo que não me vejo, quero matar meu desejo. Me manda um monte de beijo. Ah, que saudades de você. Ah, que saudades de você. Ah, que saudades de você. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo é doce. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, gosto mesmo é doce. O que é que eu posso fazer? Gosto mesmo é você Eu 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 gosto mesmo é doce 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto